Fala galera, beleza? Você é história do GAMBERPRO, voltamos aqui com Delivery from the Pan, episódio número 4 Galera, estou no dia 31 já, mas com poucos recursos, não fiz muita coisa relevante no game Lembrando que se você perdeu os primeiros episódios, clica aí no izinho, confere que o jogo está muito bom E nós vamos agora, tentar aqui dar finalizada na casa de hospedagem de jovens, um lugar muito perigoso, certo? Vamos lá? Eu não vou poder entrar aqui, não vou poder entrar aqui novamente Vamos entrar aqui na delegacia de polícia de Sam's Salon Vamos ter que dar uma limpada no mapa, né? Então vamos tentar fazer um desses dois aqui nesse vídeo Para a gente dar uma geral, deixa eu ver como está a minha mochila aqui Tenho arma, tenho... Gazua avançada, trabalhada para abrir armário 5 vezes É para abrir aquele lockpitch lá, só que agora ele abre 5 Só que aqui, olha o tamanho dos bichos ali Mas eu descobri que esse bicho aqui, ele não é tão perigoso quanto parece Pelo menos de longe, né? Você dá uns tiros nele E agora de perto eu não sei qual é o dano do rapaz E essa aqui é aquela menina que grita Perigosa demais, porque ela pode chamar todos os zumbis Vamos tentar matar o gordão? Vamos tentar matar o gordão? Mais um tiro, acho que não Agora o problema aqui é ela, né? Vamos recarregar Estamos de pistola Pistolinha maravilhosa Eita Está vindo ali, cara Está vindo ali o bicho Nossa, está vindo geral, mano Ixi, ela deu grito, mano Pode gritar, demônia Beleza, vamos trocar aqui Machado Machado é muito bom Machado é muito bom, meus queridos Então eu vi ali que eu entrei por uma porta que tem mais duas portas Então aqui deve ser muito tenso Tem um armário aqui que dá para a gente Explorar Deve ter coisa boa também Olha, isso aqui eu nunca vi Pistola Não, antídoto, né? Olha, primeira Primeiro antídoto aqui Encontrado Não é muito relevante neste momento A gente tem que fazer a história para ter dado aqui no game Bastante item agora Vou focar Em guardar a borracha para fazer nova mochila, galera Minha mochila maior Olha, estou vindo aqui o cachorro roslando aqui Na verdade, olha, dois ondos, mano Puts, dois ondos, mano Dois ondos, mano Olha, toma 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 Beleza Foi easy Essas duas Nossa, mas outra porta Deve ser muito enorme Por aqui não dá para passar? Dá, 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 dá sim Vamos pegar esse armário O zumbi vai ouvir, mano Esse zumbi não é fraco, não Esse zumbi parece que tem um capacete, hein? Nossa, peguei Tem alguma coisa nova ali Que pareceu Uma pastilha, né? Tá vendo aí o bicho, mano? Amigos, troca Uma pastilha aqui, uma frigelos Parece frigelos, né? Vamos ver Menta, hortelã refrescante Vamos comer aqui Certo? É o que tinha que fazer O inventário tá lotado Já lotou com essa mochila mini, né? Imagina no começo que era muito ruim, né? Vocês lembram? Opa Matar aqui Senão vai atrapalhar nossos planos de lutear, mano Coloquei o link aí também pro jogo Pra quem tem iOS e baixar o jogo No iOS era 5 dólares Não sei quanto tá o preço em reais Certo? O Android de graça Mas você desbloqueou Você tem que pagar Pra ter o jogo completo Alguma coisa assim Você joga em uma grande parte Depois libera Não sei Não joguei em Android Mas Que eu vi alguma coisa de desbloquear Vamos ver se é saída Tomara que não seja saída Não é saída Outra parte da delegacia É 11 horas Tô com medo Não vou falar que não tô com medo não Que eu tô Opa Esse aqui Parece aqueles Que vomitam do Last Day Earth Olha o tamanho da tela, mano Olha o tamanho da televisão Ih, rapaz Vem cá, meu querido Ah, não era pra me recarregar agora, né, mano Ah, eu tô com ela, mano Ela deu dano demais já na gente Eu tive muita vida à toa nessa menina aqui Opa Esse é dos grandes Agora sim Vamos recarregar aqui, irmão Você é policial, mano Policial contaminado Só mais um e ele morre Então vamos dar uma machadada, velho Às vezes eu fico clicando aqui no ícone embaixo Vacilo do prosão Pensando que é ali que tem que bater Mas não, você tem que clicar em cima do cara Dá pra bater Nossa, vem a mina, vem Merda, velho Sempre leva um dano dela Tinha que dar um tiro e uma machadada Vamos ver o que temos aqui Vamos ver o que temos aqui Nossa, três balas Não ajudou muito, não Ó, tem mais um cofre Beleza, deixa eu ver o tamanho do garoto Que nunca vi esse aí não, hein Vamos trocar aqui Vamos colocar a pistola Faz o bicho Tá tremendo todo O homem tá tremendo todo Ah, esse é dos municípios Ele é lento Tá, mata ele totalmente na bala Beleza Não dormiu Nossa Nossa, ele tá segurando Tá tancando meus tiros Traga prazão Me dá nele Vou morrer Caraca Você que tinha matado o cara Ele me feriu gravemente, galera Vamos ver aqui se tem alguma coisa pra me curar Não dá Não dá também Mano, sinta a batida no meu coração Sinta uma batida no meu coração Vamos lá A gente não vai ter como limpar agora, velho Porque minha saúde está muito baixa Saúde baixa, já viu como que é, né Perigo morrer e estragar a gameplay Opa Estimulante pode restaurar a vitalidade O consumo excessivo pode causar dependência de drogas Pera aí, mano Pera aí, não vou fazer merda, não Vitalidade é de ficar acordado Então não vou usar essa merda Porque eu não preciso Tô muito bem acordado Caraca, velho Preciso de alguma coisa pra me curar Ali tô cheio de De coisas Que podem me matar Vou pegar aqui, beleza Vá lá Vamos ler isso aqui Vou pegar o estimulante Eu não consigo dar um tiro no nada Ah, não é só recarregar aqui Que daí vai ter espaço Aquela última bala lá, né, galera Sabe como que é o fim do mundo? Sem bala Ué Mas aí, mochila tá cheio Como assim? Não carregou Ué, para o jantar Tem que esperar, irmão Vamos lá Terceira vez Pegar Agora sim 20 balas guardadas Seis balas do tambor Caraca, essa delegacia é muito top É muito grande Beleza, pra cá não tem mais nada Não tem porta Tem que ficar de olho no horário ali Ó, 13 horas já Tem mais esse Essa menina aí pra matar E tem esse cofre aí Mais um cofre pra gente explorar Toma Toma Ei, mulher Essas mulheres correm atrás do prozinho Não Mano, boneco em vez de atirar Mano, é muito ruim de atirar aqui, velho É muito ruim de atirar Então, beleza Eu não posso mais Isso, acabou Não tem mais lockpick, galera Vamos ver quem que tá aqui Ixi, eu desgravo Vambora Vambora Porque o homem é grande, hein Vamos lá Tomara que ele não corra, viu Toma 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 Nossa, ferrou Toma Toma Ferrou, galera Ferrou Total E essa menina aí vai correr atrás de mim Posso levar mais dano, não? Corre, moleque Corre, corre, corre Ai Eu morri, galera Morri Não Pra vocês verem como ficou difícil esse jogo Dia 31 Falhou Vamos voltar muito, galera Ó, vou ter aqui no dia 30 E é isso aí, galera Vou ter que pedir suprimentos aqui Reforço Certo? Depois que você morre 3 Aí você pode pedir um airdrop Vamos aproveitar e vamos pedir um airdrop Por favor, preciso de comida Eu vou morrer Agora eu não lembro se eu tenho comida Comida eu acho que não vou pedir Os zumbis são tão fortes Eu nunca pedi esse E eu preciso de mais recursos Eu acho que eu vou pedir mais recursos Eu acho que vou pedir mais recursos, hein, galera Beleza E vai mandar aqui um airdrop com recursos Vamos ver aqui O que que vai ver Aproveitar, né Que não é fácil Morremos lá no Na delegacia A gente vai ter que fazer ela de novo E já é 16 horas Não tem como ela sair de casa Vamos ver se tem alguma coisa pra gente aprender Beleza Vem recurso pra caramba aqui Deixa eu ver Tem bastante Bastante Borracha Eu vou conseguir fazer a minha Estão sonhando Mochila maior Daí A gente vai conseguir voltar lá Com mais itens Tanto pra levar, né Pra se curar Alguma coisa assim Ou pra Pra trazer Meu molho não está bom O boneco não está com molho muito bom Vamos ver aqui Eu posso fazer a mochila, cara Vamos criar já essa mochila E outra coisa que eu quero fazer aqui É estufa Uma estufa simples E começar a cultivar As ervas ali Os lagos do pano O que que é isso aqui? Estação de fabricação número 4 Tudo pode ser feito Sem nenhum problema Galera, vamos ver aqui Como que está aqui A questão do rango A questão do rango, mano Eu vou ter que fazer um baseado Tá ligado? O boneco ali Ele está precisando Aumentar o humor dele Pra aumentar o humor Ele tem que Ou faz a boneca inflada Pra ele se divertir Ou usa o cigarro Ou fuma aqui A parada Ó O humor aumenta Certo? Vamos ver aqui Eu não posso sair do mapa Receberam alguma coisa aqui Pra aprender Estufa média Vamos estudar E Esse episódio aqui Vai ficando Galera Vai ficando por aqui Esse episódio de Delivery from the Pain Espero que vocês estejam gostando Eu estou gostando demais Vou continuar jogando E já gravando Outro vídeo Ao amanhecer desse dia Fica indo lá Na delegacia novamente Certo? Então Espero que vocês tenham gostado Fiquem com Deus Até mais Valeu Falou I'm glad you I'm glad you E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri